Música Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Mais um vídeo pra gente falar um pouquinho aqui de uma luta importante que foi confirmada Jailton Malhadinho, o Jailton Almeida, ele vai enfrentar o Jairzinho Ronzenstruik no UFC Que acontece no dia 13 de maio, o Malhadinho, ele vai pra mais uma luta como peso pesado Pra quem não lembra, ele estreou no UFC no Contender Series, lutando na categoria de baixo Porém, acabou subindo, enfrentou o Parker Porter na sua primeira luta na categoria dos pesos pesados Depois ele tinha uma luta no UFC 279 contra o Abdurakimov, que não conseguiu visto pra essa luta O Anton Turcati acabou substituindo em cima da hora, a luta foi em peso casado O Jailton venceu por finalização no primeiro round E na última luta, aí sim, contra o Shamil Abdurakimov, na categoria dos pesos pesados No UFC, que foi no Rio de Janeiro, Knockout Técnico no segundo round para o Jailton Malhadinho O brasileiro que tem 31 anos, são 18 vitórias no seu cartel, apenas 2 derrotas 7 vitórias por knockout, 11 vitórias por finalização O Jailton Malhadinho nunca chegou em uma decisão Falando um pouco agora do Jairzinho Ronzenstruik O Jairzinho, ele viveu um perde-ganha dentro do Ultimate Nas últimas 5 lutas do Jairzinho, ele tem 3 derrotas Porém, as derrotas foram para grandes nomes dessa categoria Ele foi derrotado pelo Cyril Gannet, pelo Curtis Blades e também para o Alexander Volkov E acabou conseguindo vencer o brasileiro Augusto Sakai E também o Chris Dalcaus na sua última luta, que foi em dezembro do ano passado O Jairzinho tem um cartel com 13 vitórias, 4 derrotas, são 12 vitórias por knockout E ele também tem uma vitória na decisão Entre as derrotas, ele perdeu 2 vezes por knockout e 2 vezes na decisão Detalhe que o Jairzinho nunca foi finalizado É uma luta onde a gente tem aqui um clássico duelo de striker contra grappler A gente sabe que a trocação do Jairzinho é muito perigosa Apesar dele não ser um peso pesado muito rápido Ele é explosivo, ele é aquele cara que quando ele realmente parte para o knockout Ele consegue chegar muito rápido nos seus oponentes Porém, a movimentação dele é meio travada Não tem a melhor defesa de quedas do mundo Se a gente lembrar da luta do Curtis Blades contra o Jairzinho Rosenstruck O Blades colocou para baixo uma vez após a outra Ficou ali por cima jogando no grau de empalde Então foi uma vitória tranquila para o Curtis Blades E é nesse ponto que eu acho que o Malhadinho tem que focar nessa luta Trocar contra um cara que tem um poder de knockout Como tem o Jairzinho Na minha opinião é risco demais para o Malhadinho A gente sabe que a diferença no chão entre os dois É muito grande O jogo de grappling do Malhadinho Na minha opinião é um dos melhores dessa divisão E também da divisão de baixo Então tem que fazer o feijão com arroz Que é grudar o quanto antes, logo no início da luta Por para baixo Porque o Jairzinho de costas no chão Realmente ele não se sai muito bem Acho até difícil dele conseguir levantar Caso o brasileiro consiga a queda E é uma luta importantíssima Apesar do Jairzinho hoje estar apenas na nona posição do ranking Ele já foi top 5 dessa categoria Então é um lutador que é muito respeitado dentro do evento E é uma luta para o Jair Tomalhadinho Vencendo entrar no top 10 E depois quem sabe com mais uma ou duas vitórias Se aproximar de uma disputa pelo cinturão Então é uma luta chave para o Jair Tomalhadinho Na minha opinião o brasileiro é favorito sim para esse duelo O brasileiro tem que tomar muito cuidado É claro com a mão pesada do Jairzinho Ronzenstruiker Porém fazendo o seu jogo Levando para baixo Fazer o que ele fez contra o Parker Porter Fazer o que ele fez contra o Shamil Abdurakimov Ele tira todo esse risco da trocação E no chão é um abismo muito grande Entre os dois Eu inclusive acho O meu palpite aqui É que o Malhadinho vence essa luta contra o Jairzinho Por finalização Mas eu quero o palpite de vocês aqui nos comentários Dia 13 de maio Jailton Malhadinho Contra Jairzinho Ronzenstruik Quem vence Comenta aqui embaixo Deixa o like para ajudar o canal Mais cedo rolou o vídeo aqui no canal Aproveita e confere Eu vou deixar na sequência esse vídeo Tá bom? Grande abraço Até a próxima Tchau, tchau E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí